chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora sou séria pode chorar pode chorar chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora cheguei pra ficar pode chorar pode chorar é o meu destino glória é meu hino este é o porquê eu vou festejar vou festejar eles a sofrer e eu na série A você só sofre humilhação desde sempre pro meu vozão você só sofre humilhação desde sempre pro meu vozão mas chora chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora sou séria pode chorar pode chorar mas chora chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora cheguei pra ficar pode chorar pode chorar é o meu destino glória é meu hino este é o porquê eu vou festejar vou festejar eles a sofrer e eu na série A você só sofre humilhação desde sempre pro meu vozão você só sofre humilhação desde sempre pro meu vozão vai chorar A estrela tá acabada não tem dinheiro não a carniça tá fudida implorando pro vozão é muito sofrimento ninguém ajuda não na terceira tá chorando tá ruim a situação na terceira ela quer subir pra série B mas ela não consegue então pode sofrer na terceira ela quer subir pra série B mas do jeito que está é mais fácil ela descer no princípio ficou calada porque tá na terceira chora chora carniça daqui eu sou primeira a estrela tá acabada não tem dinheiro não a carniça tá fudida implorando pro vozão é muito Sofrimento, ninguém ajuda não Na terceira tá chorando, tá ruim A situação, na terceira ela Quer subir pra série B Mas ela não consegue, então pode Sofrer, na terceira ela quer Subir pra série B, mas do jeito Que está, é mais fácil ela descer Perererere, perererere No pincinho ficou calada Porque tá na série C Perererere, perererere Chora, chora, carneçada Que eu sou primeira, ei Perer no leão, gay, cara Perer no leão, gay Perer no leão, gay, cara Perer no leão, gay Péa no leão Tá preocupado comigo? Toma, 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 cuidado Tamo de volta na pegada, esse alvinegro é o bam, bam, bam Quero ver as novinha na posição da rã Tamo de volta na pegada, esse alvinegro é o bam, bam Quero ver as novinha na posição da rã Toda hora, todo instante, ela liga o tempo inteiro Vem pra cá, sente a potência do moleque alvinegro Vai fazendo a posição, tá aumentando o calor Vem pra caminhar novinha, pois eu sou da Ceará, amor Quando ela sai comigo, boto quente na pressão Espalha pras amigas a nova posição O comentário das novinha por aqui já se espalhou Que o moleque alvinegro é quem bota o terror Ela ficou curiosa, a culpa não é minha não Dispensou o tricô gay pra provar da posição Quando tá no estrelhado, só quer posição da rã Aham, 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 aham Essa novinha, essa fadinha, só quer posição da rã Aham, 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 aham Quando ela faz a posição, só quer posição da rã Aham, 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 aham Sacacente acontece do moleque alvinegro Vai fazendo a posição, tá aumentando o calor Vem pra caminhar novinha, pois eu sou da Ceará, amor Quando ela sai comigo, boto quente na pressão Espalha pras amigas a nova posição O comentário das novinha, por aqui já se espalhou Que o moleque alvinegro é quem bota o terror Ela ficou curiosa, a culpa não é minha não Dispensou o tricô gay pra provar da posição Quando tá no estrelhado, só quer posição da rã Aham, 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 aham Essa novinha, essa fadinha, só quer posição da rã Aham, 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 aham Quando ela faz a posição, só quer posição da rã Aham, 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 aham Sou Ceará, amor, vou te pegar novinha até de amanhã Aham, 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 aham Tamo de volta na pegada, esse alvinegrão, bam, bam, bam Quero ver as novinha na posição da rã Tamo de volta na pegada, esse alvinegrão, bam, bam Quero ver as novinha na posição da rã Corra, aham, 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 aham Tem o uísque, água de coco, a torcida alvinegra, onde chega tem moral Aumenta o paredão, e o sacode é geral Sou alvinegro, Ceará de coração A temperatura aumenta com a torcida do bozão Nas praias do Ceará, vou curtir do carnaval Nós somos o Ceará, amor, invadindo o litoral Paracuru, Morro Branco, Majorlândia, Aracati Canoa quebrada, camo se encara E a mulherada enlouquece quando escuta o paredão Ao som da Ceará, amor, elas descem até o chão Tchau, 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 tchau A temperatura aumenta com a torcida do bozão Nas praias do Ceará, vou curtir do carnaval Nós somos o Ceará, amor, invadindo o litoral Paracuru, Morro Branco, Majorlândia, Aracati Canoa quebrada, camo se encara E a mulherada enlouquece quando escuta o paredão Ao som da Ceará, amor, elas descem até o chão Doceجão, docejo, 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 docejo E a mulherada enlouquece blocked Docejo, decejo, dacejo, docejo, docejo Veja o sofrimento do leão Pois a terceira é seu lugar Por lá tu vai ficar por muito tempo Mas é que é assim mesmo, é assim mesmo Por esse timinho ninguém tem respeito Isso te irrita, isso te irrita Quando vê meu vozão arrebentando a partida Mas é assim mesmo, é assim mesmo Por esse timinho ninguém tem respeito Isso te irrita, isso te irrita Quando vê meu vozão arrebentando a partida Já virou até rotina O leão rebaixado e o vozão domina O uísque do bom, mulher bonita Alvinegro na primeira sempre está bem na fita Já virou até rotina O leão rebaixado e o vozão domina A sul-americana é a minha sina Quer aprender o vozão domina Veja o sofrimento do leão Pois a terceira é seu lugar Por lá tu vai ficar por muito tempo Mas é que é assim mesmo, é assim mesmo Por esse timinho ninguém tem respeito Isso te irrita, isso te irrita Quando vê meu vozão arrebentando a partida Mas é assim mesmo, é assim mesmo Por esse timinho ninguém tem respeito Isso te irrita, isso te irrita Quando vê meu vozão arrebentando a partida Já virou até rotina O leão rebaixado e o vozão domina O uísque do bom, mulher bonita Alvinegro na primeira sempre está bem na fita Já virou até rotina O leão rebaixado e o vozão domina A sul-americana é a minha sina Quer aprender o vozão domina Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Ei, tem jeito não pra tu subir Com esse timinho é mais fácil tu cair E aí, quer discutir? Meu vozão é da primeira, venha! Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Ei, bando de gay! E aí, pode chorar? Fica na seca e o meu vozão é seria Quem és tu é boiolão? Só pode ser leão! Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Eu não, meu leão, não dá não Já sofri humilhação na terceira divisão Serpenta igual ao vovô, não adianta ficar se iludindo Sou maior do norte e nordeste, toda se aramou Fez tudo pra você, mas não adianta, só desumir Quem manda é o Ceará, melhor tu se tocar, então chora Pensou que na terceira era só flores, mas sem a federação só horrores E quebrou a cara, tá arrependida, agora sem o tapetão não vai voltar Pode sofrer, pode chorar, penta é só o meu vozão Não adianta você querer se comparar, ficou só na ilusão Pode sofrer, pode chorar, penta é só o meu vozão Não adianta você querer se comparar, ficou só na ilusão No começo a Estela tinha um sonho, ela queria ser penta igual ao vovô Não adianta ficar se iludindo, sou maior do norte e nordeste, toda se aramou Fez tudo pra você, mas não adianta, só desumir Quem manda é o Ceará, melhor tu se tocar, então chora Pensou que na terceira era só flores, mas sem a federação só horrores Se quebrou a cara, tá arrependida, agora sem o tapetão não vai voltar Pode sofrer, pode chorar, penta é só o meu vozão Não adianta você querer se comparar, ficou só na ilusão Pode sofrer, pode chorar, penta é só o meu vozão Não adianta você querer se comparar, ficou só na ilusão Eu sou alvinegro nato, meu time é respeitado e tem tradição Sou da maior do estado, tá tudo dominado e quem manda é o vozão Sei que a carniça já sabe que aqui nessa cidade nós toca o terror E se tu bater de frente, o bonde é chapa quente, sou da Ceará, amor Sou feliz, por isso estou aqui O alvinegro eu trago no coração Dentro do estádio, tá dominado, ó meu vozão, sempre estarei contigo Dentro do estádio, tá dominado, não dou moral para o leão fudido Sou feliz, por isso estou aqui O alvinegro eu trago no coração Dentro do estádio, tá dominado, ó meu vozão, sempre estarei contigo Dentro do estádio, tá dominado, não dou moral para o leão fudido Eu sou alvinegro nato, meu time é respeitado e tem tradição Sou da maior do estado, tá tudo dominado e quem manda é o vozão Sei que a carniça já sabe que aqui nessa cidade nós toca o terror E se tu bater de frente, o bonde é chapa quente, sou da Ceará, amor Sou feliz, por isso estou aqui O alvinegro eu trago no coração Dentro do estádio, tá dominado, ó meu vozão, sempre estarei contigo Dentro do estádio, tá dominado, ó meu vozão, sempre estarei contigo Dentro do estádio, tá dominado, ó meu vozão, sempre estarei contigo Dentro do estádio, tá dominado, ó meu vozão, sempre estarei contigo A carniça do curral Vive chorando, eu pergunto o que foi Na terceira mudaram o mascote, trocaram o leão e agora é um boi A carniça do curral Vive chorando, eu pergunto o que foi Na terceira mudaram o mascote, trocaram o leão e agora é um boi A carniça do curral Vive chorando, eu pergunto o que foi Na terceira mudaram o mascote, trocaram o leão e agora é um boi A carniça do curral A carniça do curral Vive chorando, eu pergunto o que foi Na terceira mudaram o mascote, trocaram o leão e agora é um boi Boi, 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 boi Sou da Ceará Amor, eu sou o terror Então se liga só, eu sou da maior Eu fiquei do outro lado, quando vê fica calado Na torcida do fosão, só tem considerado Sou da Ceará Amor, eu sou o terror Então se liga só, eu sou da maior Eu fiquei do outro lado, quando vê fica calado Na torcida do fosão, só tem considerado E quando enfrenta o Ceará Ah, tu fiquei da doida As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas Ah, tu fiquei da doida As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas Estelinha, cadê tua torcidinha? Estelinha, sofre aí na terceirinha Estelinha, comi mais uma manguinha Ceará Amor, agita o estádio com o som da bateria Estelinha, cadê tua torcidinha? Estelinha, sofre aí na terceirinha Estelinha, comi mais uma manguinha Ceará Amor, agita o estádio com o som da bateria Estelinha, comi mais uma manguinha Na torcida do vozão, só tem considerado Sou da Ceará, amor, eu sou o terror Então se liga só, eu sou da maior Eu fiquei do outro lado, quando vem ficar calado Na torcida do vozão, só tem considerado E quando enfrenta o Ceará Ah, tu fiquei tá doido As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas A tu fiquei tá doida As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas As estelas ficam loucas Estelinha, cadê tua torcidinha? Estelinha, sofri aí na terceirinha Estelinha, comi mais uma manguinha Ceará, morra de tristado com o som da bateria Estelinha, cadê tua torcidinha? Estelinha, sofri aí na terceirinha Estelinha, comi mais uma manguinha Ceará, morra de tristado com o som da bateria Estela, morra de tristado com o som da bateria Simoulinê? Estela, morra de tristado com o som da bateria O leão ficou fraco, o vovô jogou trintonito O Iarli e o Geraldo acabou com a carnita O leão ficou fraco, o vovô jogou trintonito O Iarli e o Geraldo acabou com a carnita A Ceará mudou minar que mancada Agora só tem uma saída Foz, 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 talinha, foz, foz Quanto fiquei, foz, 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 talinha, foz, foz Quanto fiquei, foz, foz Quanto fiquei, foz, 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 talinha, foz, foz Quanto fiquei, o leão ficou fraco, o vovô jogou trintonito O Iarli e o Geraldo acabou com a carnita O leão ficou fraco, o vovô jogou trintonito O Iarli e o Geraldo acabou com a carnita A Ceará mudou minar que mancada Agora só tem uma saída Foz, 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 talinha, foz, foz Quanto fiquei, foz, foz, foz Foz, 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 talinha, foz, foz, foz Foz, foz, talinha, foz, foz, foz Quanto fiquei, foz, 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 talinha, foz, foz Quanto fiquei, o leão ficou fraco, 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 o leão ficou fraco. O vovô jogou triptonita O Iarl e o Geraldo Acabou com a carniça O leão ficou fraco O vovô jogou triptonita O Iarl e o Geraldo Acabou com a carniça A Ceará não domina a comandada Agora solta a nossa ida Foz, 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 Tadinha Foz, 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 consegui Foz, 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 Tadinha Foz, foz, consegui Foz, 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 Tadinha Foz, 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 consegui Foz, foz, foz Thalinha, foz, 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 eu consegui O leão ficou fraco, o vovô jogou criptonito O Iarli e o Geraldo acabou com a carniça O leão ficou fraco, o vovô jogou criptonito O Iarli e o Geraldo acabou com a carniça A Ceará vou dominar que matada, agora solta a nossa ida Foz, foz, foz Thalinha, foz, foz, eu consegui 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 Foz, foz, foz Thalinha, foz, eu consegui Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Não vai dar, não vai dar não O povo vai morrer na terceira divisão Já falei, quem mandou você cair? Agora vai ficar lá, vai, viado do PC Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Será que sobe? Tem nem peri E aí, na sua alvinei? Vamos cantar pra aquela torcida assim, ó Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Não vai dar, não vai dar não O povo vai morrer na terceira divisão Já falei, quem mandou você cair? Agora vai ficar lá, vai, viado do PC Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Ei, gay do PC, será que vai subir? Será que vai subir? Vai, estrela vai, vender do PC, será que vai subir? Se não tu cai, quentinha vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai, se alguém te convidar, pra ser Estela, não vai pra lá Tu vai vender marmita lá na rua, tu só vai ter manga verde pra chupar Quentinha vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai, quentinha vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai Vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai, quentinha vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai, se alguém te convidar, pra ser Estela, não vai pra lá Tu vai vender marmita lá na rua, tu só vai ter manga verde pra chupar Quentinha vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai, quentinha vai, Estela vai, vender quentinha Se não tu cai Você pensa que a terceira é mole? A terceira não é mole, não Na terceira tu vai dar a xilique Vai cair pra quarta divisão Você pensa que a terceira é mole? A terceira não é mole, não Na terceira tu vai dar a xilique Vai cair pra quarta divisão Pode te faltar tudo na vida Marmita, manga e pão Pode até te faltar a torcida Isso não é novidade, não Pode até te faltar elenco Isso tudo eu acho graça Continua o sofrimento A terceira é uma desgraça Continua o sofrimento A terceira é uma desgraça Você pensa que a terceira é mole? A terceira não é mole, não Na terceira tu vai dar a xilique Vai cair pra quarta divisão Você pensa que a terceira é mole? A terceira não é mole, não Na terceira tu vai dar a xilique Vai cair pra quarta divisão Pode te faltar tudo na vida Marmita, manga e pão Pode até te faltar a torcida Isso não é novidade, não Pode até te faltar elenco Isso tudo eu acho graça Continua o sofrimento A terceira é uma desgraça Continua o sofrimento A terceira é uma desgraça É foda, é foda O meu vozão é foda É foda, é foda Sabe por quê? É foda, é foda O meu vozão é foda O meu vozão é foda É foda, é foda Sabe por quê? É foda No campo ele esculacha Ao som da Seara Morquinha estremece aqui Bancada É, tu sabe disso Que o vozão é sinistro Na sul-americana Pode crer que tá tranquilo Sou alvinegro E falo com orgulho O Ceará é minha vida Onde ele for Nós tamo junto É, sou alvinegro Vozão considerado Aqui é Ceará, amor A maior desse estado Se mete pra tu ver Que ele ensina você O meu vozão é foda Quem não viu Para pra ver Se mete pra tu ver Que ele ensina você Se liga, Estelinha Vai morrer na série C É foda É foda O meu vozão é foda Se liga, Estelinha Vai morrer na série C Se liga, Estelinha Vai morrer na série C É foda É foda É foda O meu vozão é foda É foda É foda Sabe por quê? É foda É foda O meu vozão é foda É foda É foda Sabe por quê? É foda No campo ele esculacha Ao som da Ceará Morfim Estremece aqui Bancada É, tu sabe disso Que o vozão é sinistro Na sul-americana Pode crer que tá tranquilo Sou alvinegro E falo com orgulho Ceará é minha vida Onde ele for Nós tamo junto Sou alvinegro Vozão considerado Aqui é Ceará, amor A maior desse estado Se mete pra tu ver Que ele ensina você O meu vozão é foda Quem não viu Para pra ver Se mete pra tu ver Que ele ensina você Se liga Estelinha Vai morrer Na série C É foda É foda O meu vozão é foda Se liga Estelinha Vai morrer Na série C Se liga Estelinha Vai morrer Na série C A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho Fala a verdade Não é da boca pra fora A Ceará, amor Faz a cidade tremer Meu vozão tá na elite Sei que isso te incomoda Aqui é vibração União e poder A maior da arquibancada No Nordeste é tradição Cada jogo do vozão É uma decisão Sai daqui, seu casaqueiro Pra você Eu mando assim Por isso Pega o beco Pega o beco Seu doidinho A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho Sai da frente O leão gay Pega o beco Seu doidinho Sai da frente A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho Fala a verdade Não é da boca pra fora A Ceará, amor Faz a cidade tremer Meu vozão tá na elite Sei que isso te incomoda Aqui é vibração União e poder A maior da arquibancada No Nordeste é tradição Cada jogo do vozão É uma decisão Sai daqui Seu casaqueiro Pra você Eu mando assim Por isso Pega o beco Pega o beco Seu doidinho A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho A Ceará, amor É o poder E manda sim O leão gay Pega o beco Seu doidinho Sai da frente O leão gay O leão gay Pega o beco Seu doidinho Sai da frente O leão gay O leão gay Ou o leão gay O leão gay O leão gay O leão euesy alí O leão薄 O que é isso?